Ai, ai, ai. Galera, o Vasco não tem conteúdo não, mas os canais de youtubers de Vasco tem conteúdo pra caralho. Acho que eu vou mudar o nome desse canal aqui, vou falar. Fala mal dos youtubers passadores de pano, pulo a muro dos infernos, irmão. Caralho, o que que tá acontecendo, cara? Karate, nota zero. Meu irmão, que isso, cara. Galera, eu vi agora aqui o maior absurdo que eu já podia ver. Ah, tudo bem, eu sei que não vale nada, né? Que o cara não vale nada. O cara quando começa com essa historinha de que, ah, que eu preciso, que vocês me ajudem, o caralho. Vascaína ajuda a Vascaína, tá ligado? Fudeu, irmão, fudeu. Mas olha aqui, cara, vamos lá. Olha aqui o que eu vi. A gente sabe que o Mário Coelho tem mais inscritos aqui nos canais de Vasco. Ele é um cara que, se ele fosse um cara decente, ele poderia mudar muita coisa dentro do Vasco porque ele tem visibilidade. Cara, você vê um vídeo do cara lá, porra, com visualizações enormes, irmão. Esse daí tá com boi na sombra já há muito e muito tempo. Muito e muito tempo. E tem youtubers, né? Que, porra, não tem tanta relevância quanto o Mário Coelho, mas tem sim uma certa relevância. Dentro da plataforma, cresceu as custas de um projeto, né? Cresceu as custas de um candidato. Porque até então ninguém sabia quem era esse cara. Eu acho até que ele deu o golpe lá no John, hein? Mas, enfim, vamos lá. Olha isso, cara. Vai lá no canal do Mário Coelho. Vamos lá no canal do Mário Coelho. Vamos lá. Vamos juntos. A gente tá aqui no canal do Mário Canguru. Vamos ver os vídeos dele, ó. O último vídeo dele. Vamos lá. Vamos pegar aqui vídeos, né? O dia todo, né, irmão? 21 horas, 10 horas, 6 horas. Já tem outro programado aqui pra 5 horas da manhã. Ele faz o dever de casa no YouTube, né? Mas vamos ver esse vídeo aqui, ó. Vamos ver o terceiro vídeo aqui. Galera, olha quem tá lá. Puta que pariu. Olha quem tá lá. servindo de empregado do Mário Coelho, irmão. O Homem Pix. O Pé de Pix pra um monte de coisa. Que vergonha, cara. Que vergonha, meu parceiro. Você aí, ó. Que é inscrito desse canal aí. Desse Não Trabalho, NT, né? Ô, Homem Pix. Ô, Homem do Cavaillac. Ô, meu pai amado. Faz o Pix. Fala, família. Eu quero ir para Itu. Então faz o Pix. Gente. Que absurdo, cara. E só falando merda lá, igualzinho o Mário Coelho. Falando de contratação, de especulação. Que nós já vimos aqui. Vamos botar de novo a reportagem da Globo. Matéria aqui, ó. Da Globo. De dois dias atrás, né? Hoje é dia 30, mas... A gente tá na madrugada ainda. 2h50. Então, dois dias atrás. Três semanas após acesso. E ainda sem anúncios. Mas que trabalha para apresentar novidades em dezembro. Vamos ver aqui, ó. O que importa. A formação do elenco é um mistério até mesmo para dirigentes que até poucos meses davam as cartas no futebol do Vasco. Mas o Mário Canguru 2, que é o homem do Pix, lá. O NT. NT Canguru. O NT Canguru, que é o empregado lá agora do Mário Coelho, diz que o Vasco tá fechando com todo mundo, irmão. É Kelvin, é Guga, é Igor Gomes. Putz, sabe tudo. Sabe mais do que os próprios dirigentes que estão dentro do Vasco. Cara, que vergonha, meu parceiro. Que vergonha para os teus seguidores aí, ó. Pede Pix. Quero te falar que esse vídeo, ele é um patrocínio aqui, da parceira do canal do Mário Coelho, a Bet7K, que é a melhor casa de apostas do Brasil. E já no seu primeiro depósito, aqui na Bet7K, o link vai estar na descrição. Você vai ali, faz o seu primeiro depósito e você pode ganhar 100% de bônus, exatamente no seu primeiro depósito, até 1.200 reais. E se você indicar um amigo seu, você ganha 20 reais para poder apostar. Sem contar que você pode fazer o cashout para poder assegurar ali os seus ganhos antes que os eventos terminem. E também mais de 100 transmissões ao vivo. Copa do Mundo tá pegando fogo. Então, se eu fosse você, correria aqui, faria aí uma fezinha, porque vale muito a pena. Para quem gosta de se divertir, para quem gosta aí de apostar, fica a dica da parceira do canal do Mário Coelho, a Bet7K. É, irmão. Já viu aquela música do Racionais? Em troca de dinheiro em um carro bom, temando que rebola e usa até batom. É tudo por like, tudo por visualizações, tudo para pegar os inscritos aí do Mário Coelho, né? Para trazer para o canal dele. Tudo por dinheiro, irmão. Tudo por dinheiro. Perdeu a vergonha completamente. Fui. Tamo junto, hein? Forte abraço. É até bom, porque agora a gente fala dos dois juntos, né? Não precisa falar de um, depois falar de outro. Fala dos dois juntos. É o novo faxineiro aí do Mário Coelho. Ou faxineiro. Vou chamar ele agora de faxineiro do Mário Coelho. Fui, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau.